Nossa, Arthurzinho Fuck Little, mas cê tá brava? Claudia Cremose Crovis, olha só o fofoquê do dia! Já quero perguntar para os deputados da excremento-direita se eles vão fazer alguma orgia pra manifestar-se contra o Arthur Fuck Little acusando o Arthurzinho de ditadura! Ah, não pode chamá-lo de excrementíssimo! O Arthur Fuck Little acaba de acionar a polícia contra o Felipe Neto Quem não sabe quem é o Felipe Neto é um dos maiores influencers do Brasil e que combate a extrema-direita e o fascismo aqui e também que já foi cancelado, já foi boicotado Quem se lembra aí do caso do Bis? Que a galera boicotou e o Bis nunca vendeu tanto depois do boicote Eita glória! Como toda direita é incompetente Nem boicote sabe fazer Aliás, o filme do Wagner Moura, né? Que eles tanto odeiam É campeão de bilheteria no Brasil Pois bem, o excrementíssimo senhor Arthur Fuck Little Oh, I'm sorry Desculpe, Arthurzinho, não gosta de ser chamado de excrementíssimo Acionou a polícia contra o Felipe Neto justamente Porque ele o chamou de excrementíssimo Isso aí não é ditadura não, Arthur Fuck Little Olha o que a lei diz Se você souber ler e tiver um tempinho aí Enquanto você não tá dando golpe junto com os seus parceiros da excremento-direita, né? Você pode dar uma lida aqui na Constituição, na lei, tá bom? Agora, quando a excremento-direita comete crimes Aí eles querem chamar de liberdade de expressão Oh my God, que gente burra Ai, vai bem